Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido. Bom, algumas estão em livros e o primeiro livro que eu queria comentar com vocês que eu gostei muito, que é muito bom, é Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander III, e fala da experiência dele. Ele é um neurocirurgião e ele não acreditava em céu, que existia céu e inferno, que a gente, quando morresse, ia para algum lugar. Ele acreditava que o cérebro era desligado. Enfim, esse, em suma, é o resumo mais ou menos do livro. E ele é muito bom, ele fala da experiência dele. Ele tem alguns relatos dos cirurgiões que atenderam ele, né? E fala do milagre que aconteceu do retorno dele, porque ele estava morto e apenas ligado pelos aparelhos, né? O outro livro que eu quero mostrar para vocês, e até foi propício, até eu ter visto o filme, estava um tempão para ver um filme, um determinado filme, que é o Doze Anos de Escravidão. Então, um tempão para ver esse filme e nunca vi o filme, e de repente, ontem à noite, o filme passou e eu comecei a assistir. Logo depois que eu comecei a ler esse livro aqui, ó, A Recompensa da Honra, é do John Bevere, tá vendo? É um best-seller. Como Atrair o Favor e a Benção de Deus. Deu mais ou menos para vocês verem aí, né? Ele é um autor super renomado, né? O pessoal busca muitos livros dele, e realmente o livro dele é bastante interessante, bastante instrutivo, né? Ensina bastante, é um livro que tem ensino, tem ensino da Palavra de Deus, e tem recompensa para a nossa honra, né? Para se a gente honrar Deus, honrar pai e mãe, enfim. Ele vai mostrando até mesmo segredos que a gente não costuma, que a gente não costuma ver na Bíblia com facilidade, e a gente passa a enxergar no momento que ele esmiúça isso aqui no livro, né? Então, é bem interessante. E eu não quero aqui ler o livro para vocês, né? Porque vocês vão ficar um pouco de saco cheio, mas eu quero apenas falar até mesmo da igreja. Ele fala de várias... Fala de honra, desonra, dupla honra, a dupla honra que a Bíblia fala. Fala da vida financeira, então é muito interessante. Enfim, esse livro é muito bom, e uma das coisas que esse autor fala nesse livro, o escravo faz, o homem que estava sendo escravizado naquelas fazendas do filme, ele age da mesma forma como é ensinado, né? Como esse livro aqui mostra, que está escrito na Palavra de Deus, eu vi ele age da mesma forma. Naquele filme, 12 anos de escravidão, que eu assisti na noite passada. E foi muito interessante ver que, através dessa atitude desse homem, ele deixou de ser escravo por causa de várias atitudes que ele tomou, que mostra nesse filme, esse filme é uma história real. Então, é muito interessante, eu recomendo, recomendo para vocês verem esses princípios, né? Deus é um Deus de princípios, então eu recomendo para vocês aprenderem mais da Palavra de Deus através desse livro. Recomendo também que vocês assistam o filme, o filme é muito interessante, se passa nos Estados Unidos, é uma história que se passa nos Estados Unidos, mas se você não tiver estômago, pode adiantar a fita, porque tem cenas pesadas, assim, de castigo, tortura, enfim. Tem algumas cenas que são bem degradantes, bem degradantes, então... Mas é uma realidade, é uma realidade e a gente aprende com isso. E como a gente aprende com a escravidão, né? O próprio povo de Deus foi escravizado durante vários séculos lá no Egito. A gente sabe que Deus enviou Moisés para libertar o povo. E o que eu posso dizer para vocês em relação a isso é que... Deus permite, Deus trabalha na nossa vida, assim como Deus trabalhou na vida desse homem, Deus trabalha na nossa vida em momentos que a gente passa de escravidão, momentos de deserto, né? Em momentos até mesmo que a gente está vendo hoje em dia na nossa nação. Momentos difíceis, momentos ruins, momentos que só Deus mesmo para libertar. Então nós precisamos pedir essa libertação a Deus e nunca deixar de honrar os nossos líderes, nunca deixar de honrar os nossos... os nossos... os nossos reis, né? Ou os nossos governantes, enfim. Mas... é... pedir a Deus que mude essa situação e não... não aceitar as leis impostas, as leis erradas, assim. Ele vai falando, ele vai falando de Nabucodonosor, ele vai falando que Nabucodonosor impôs as leis, e... impôs aquela lei absurda, ele vai falando de Herodes, que Daniel não aceitou, e foi para a cova dos leões e Deus livrou, e Sadraque, Mesaque, Abedinego. Ele vai falando de Herodes e Herodias, né? E que João Batista perdeu a sua cabeça por dizer a verdade, enfim. Ele vai... vai falando várias coisas, né? Até que ponto é honrar e até que ponto não é honrar, né? Então... é muito interessante. E ele vai falando as recompensas que você recebe, né? As recompensas que a gente recebe por honrar, né? Por fazer da forma correta. Então... é isso aí. Eu queria deixar essa dica para vocês. E... até o próximo vídeo, pessoal. E aí Legenda Adriana Zanotto